Vamos lá, pessoal, mais uma aula envolvendo equações diferenciais ordinárias, tá? Exercício bem específico. E ele diz assim, ó, prestem atenção, ok? Olha lá, a equação dy dx, beleza, é igual a f de xy, ou seja, uma função que depende de duas variáveis, né? É chamada homogênea, a gente sabe quando ela é homogênea, a nossa f de x vale zero, né? Se f não depende de x e y separadamente, ok? Mas sim de x sobre y ou y sobre x, legal. Isso fica um enunciado cheio de detalhes, né? Portanto, as equações do tipo homogênea são escritas como dy dx é função de y sobre x, ou dy dx é função de x sobre y. Beleza! Para resolvê-los, vamos à mudança de variável. Já indiquei a mudança de variável v, v é igual a y sobre x, né? Ou seja, também podemos representar por y igual a v, x, tá? Faz, né? Y é v vezes x. E obterá uma equação separável em v. Beleza! Então, todo esse artifício de mudança de variável é para obter uma EDO separável. Para poder integrar em relação a y de um lado e integrar em relação a x de outro, né? Usando essa técnica, obtemos como solução de dy dx. Aqui, ó, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. A função dada implicitamente por. E aí o detalhe que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, você pode representar dessa forma também, é arco tangente de x mais uma consta. Nós vamos utilizar isso aqui em dado momento, né? Então, o exercício pede para resolver, né? De maneira implícita, né? Ok? As respostas aí estão misturadas x e y juntos. Não dá para separar nenhum nem outro. Legal? Beleza! Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é usar a substituição. Então, você repete. dy dx igual a... No lugar do... Ah, vamos separar, né? x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar esse denominador e separar para esse termo, para o do meio e para o outro. Ok? Mais x sobre yx ao quadrado. Mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Ainda não substituímos, né? Na hora que eu olhar isso aqui, vai dar 1. 1 mais. Isso aqui eu vou simplificar 1x com 1x de cima. Eu vou chegar em y sobre x. Mais. Isso aqui é y sobre x. Ambos elevados ao quadrado, tá? Só que na mudança de variável, eu tenho indicado aquele ali. Então, o nosso dy dx. Ele pode ser escrito como? 1 mais. Isso aqui é 1 mais de O, né, pessoal? Ó, y linha, mesma coisa de dy dx, é igual a esse que você está vendo. Ok? Só que sem mudança de variável, que é essa mudança sugerida aqui, você não consegue separar de um lado só y, do outro lado só x. Poder integrar. Você não vai conseguir. Agora, com uma variável somente v, você consegue fazer isso. y sobre x. Y sobre x é v. mais y sobre x é v ao quadrado. Ok? Beleza, deixa esse cara quieto. Bacana. A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora. Lembrando que isso aqui também pode ser escrito como y igual a vx, né? Então, vou reescrever isso. Multiplicar no cruzado, tá? E agora eu vou derivar. Ok? Y linha é a mesma coisa de dy dx. Isso é a mesma coisa de y linha. Só que essa representação, se não me engano, é de limites, né? Ok? Essa linha não é de limites, só não é de quem é também. É igual. Isso aqui eu vou derivar. Regra da cadeia. E a outra, eu vou deixar o v intacto e vou derivar o x. Ok? Beleza. Então, na prática, eu posso reescrever dy dx como sendo dv dx vezes x mais, ok, v dx. Percebeu? O lugar do v linha é derivado de v em relação a x. O lugar do x linha é dx, que é o nosso diferencial em relação à variável x. Ok? E aí, o que nós temos? Nós temos dy dx de k, dy dx de k, né? Se eu chamar isso aqui de 1, é o algarismo romano. Isso aqui de 2 é o algarismo romano. Vou ter que igualar esses caras, certo? Na hora que eu igualar esses caras, o que nós teremos aí na nossa situação? Nós vamos ter o seguinte. A derivada de x aqui é 1, né? A derivada de x em relação ao próprio x é 1. Escrevendo besteira aqui, ó. Vou colocar 1 aqui pra deixar indicado. Pronto. Legal. Então, vou igualar essas duas partes. Na hora que eu igualar 1 a 2, ok? Nós vamos ter o seguinte. 1 mais v, mais v ao quadrado é quem? dv dx vezes x mais v, ok? Corta o v de um lado e o v do outro. Tá aí, beleza? Vamos reescrever isso aqui em cima. Vocês vão perceber o que vai acontecer, né? Vamos lá. 1 mais v ao quadrado é igual... Colocação x dv dx. dv dx. Ok? dv dx. Beleza? Até aí, pessoal. Todo mundo acompanhando, né? Então, você vai perceber que agora essa edo é uma edo separável. Você vai perceber o porquê, ó. Vamos multiplicar cruzado aí. Eu vou ter 1 mais v ao quadrado. dx é igual... x dv, né? Mas vai perceber que o termo que tem v está do lado de cá e o dv está do lado de lá. O termo que tem x está do lado de lá e o dx está do lado de cá. Então, vamos botar cada um no seu canto, né? Vou passar o x dividindo, vou ficar com 1 sobre x. dx é igual... E vou passar o 1 mais v ao quadrado dividindo. Vou ficar com 1 mais v. Opa! 1 mais v ao quadrado. Beleza. dv. Ok. Agora, tudo redondo. Né? Quem... A variável x está junto com o dx, a variável v está junto com o dv. Você só consegue fazer isso porque você utilizou essa mudança de variável que está aqui em cima. Foi dada pelo exercício. Então, antes nós tínhamos uma integral que não era separável. Não podia fazer igual eu fiz aqui, ó. Não tinha como. Para essa integral inicial não tem como. Não tem jeito. Mas com a mudança de variável a gente transforma essa... Eu... 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 Falei integral, não. É DO, né? A gente transforma essa DO inicial numa que pode ser separada, né? Cada um com a sua variável aqui, ó. Cada lado para o seu lado de direito. Ok? Vou integrar isso aqui. Vou integrar isso aqui. Ok? O que é isso aqui? ln de módulo de x. Porque x pode ser um cara negativo ou positivo. E no logaritmando eu só posso ter cara positivo. Beleza? Isso aqui. Agora nós vamos usar a dica do exercício, né? Olha lá. Lembrando uma integral que está tabelada. 1 sobre 1 mais v ao quadrado. Aqui você pode reescrever como 1 mais x ao quadrado. 1 sobre, né? 1 mais x ao quadrado. Só troca a variável. Ao invés de ser x, ó. É v. Beleza? Então nós vamos escrever isso aí da seguinte maneira. Isso é... Tá aqui. Arco... Tangente de quem? De v. Aqui tá x, né? Nós estamos usando a variável v. Arco tangente de v. Tem constante de cá, tem constante de lá. Vou chamar essa constante toda de c, ó. Então, do jeito que foi colocado aí, como possibilidade no exercício, nós temos o seguinte. Foi igualada constante, né? Então nós vamos ter o seguinte. L e n de módulo de x, menos arco tangente... Eu não vou deixar com v, ó. Aqui tem x, aqui tem v. Não vou deixar com v. Eu vou voltar para as minhas variáveis originais. Y e x no lugar de v. No lugar do v. Y sobre x. Legal? É igual... Uma constante de cá, uma constante de lá somada vai dar constante. Ok? É isso, pessoal. Tá? Exercício bacana, né? Tenta separar isso aqui, você não vai conseguir. Pra integrar, não. Igual você fez aqui, não. Então nós precisamos utilizar realmente esse artifício aqui da substituição. Botar uma outra variável em jogo. Pra poder resolver uma situação como essa. Beleza, pessoal? Show de bola. Voltamos aí, tão logo seja possível, com o nosso curso de EDO. Valeu? Muito obrigado a você, que acompanhou todas as nossas aulas. Aulas do nosso curso de EDO. Valeu? Até.